Fiz a especialização em interpretação de conferência na Universidade de Lisboa. Sou a Gisela Wuding, sou angolana, trabalho na cabine portuguesa enquanto intérprete freelance, trabalhando para as instituições europeias, sobretudo parlamento e comissão. E agora venham comigo para darmos uma vista de olhos ao local de trabalho, a cabine. Contrário do que se pode pensar pelo meu apelido, eu não venho de uma família bilingue, cresci numa família num ambiente perfeitamente monolíngue. Quando comecei aqui a trabalhar, eu tinha inglês, espanhol e italiano como línguas passivas, depois acrescentei o francês e depois aprendi alemão também e passei a trabalhar a partir do alemão também para o português. Para ser um bom intérprete, eu penso que antes de mais há que ter uma grande abertura de espírito, ter uma curiosidade como se tivéssemos três anos e estivéssemos todos os dias a descobrir o mundo. O mundo vai evoluindo, nós também temos de ser bastante flexíveis, ter uma grande capacidade de reação e adaptação. E acima de tudo, se há uma coisa que nós não temos nesta profissão, é rotina. O que eu mais gosto nesta profissão é a diversidade. A diversidade de ambientes em que trabalhamos, a diversidade das pessoas com quem estamos em contacto. E gosto também do facto de haver um estímulo constante. Nós somos obrigados a aprender sobre os mais variados temas, alguns mais técnicos, outros não. Mas temos de estar constantemente a aprender, aprender, aprender. Para quem quiser saber mais sobre a profissão de intérprete de conferência, eu recomendo vivamente. Não pensem apenas na questão das línguas, no aspecto linguístico. Esta é apenas uma parte da profissão. Há todo um outro lado de interação humana, de comunicação, que é igualmente importante. Há que saber reagir às mais variadas situações. E se estiverem interessados, não hesitem. Tentem.